Paz do Senhor Igreja A gente tem bastante novidade para contar para vocês E é isso aí Começar pelos Camps A gente já acabou a temporada dos Camps O verão, estamos entrando no outono agora Começando a esfriar Mas os Camps foram bênção A gente fez 12 Camps Dentre esses 12 Camps, 3 foram novos Camps E o total Tivemos 900 crianças Que ouviram a palavra de Deus Durante os Camps E dessas 900 crianças Sem aceitaram Jesus Que é muito bom E assim, 900 crianças Sem contar as famílias Porque a gente tem um dia que é para a família E a gente também fala As famílias estão ali escutando Então esse número aumenta muito E a gente tem versículo também Que é como se fosse um desafio Dos treinadores com as crianças Então assim, nesses versículos que eles têm que memorizar Os pais estão ajudando Então os pais também estão ouvindo Então assim, foi bênção demais E pena que acabou Mas ano que vem tem mais E a gente também tem um grupo Que é para dar oportunidade para as crianças aceitarem Jesus Mas tem algumas crianças que já aceitaram Em outros Camps Ou na igreja Ou família Ou o que seja Mas ainda tem algumas dúvidas E a gente tem um grupo De fortalecimento Assim, da fé E tal E também Durante todos os Camps Assim, incrível Por exemplo Assim, se o Camp tinha 100 crianças Pelo menos 10 aceitaram Jesus E mais da metade Das crianças que sobraram Estavam nesses grupos Então assim, foi bem bacana É outra oportunidade De compartilhar, né? De se aprofundar no Evangelho Isso aí E agora o que a gente está fazendo Pô, Anny A gente Agora a gente Acabou os Camps, né? E agora a gente está tendo O nosso clube Que é o Passion FC Esse é o nosso clube Daqui da cidade A gente treina as crianças Eles têm estudo bíblico Toda semana A gente está com eles É mais um discipulado, né? As crianças que a gente trabalha Que a gente trabalha E... É, isso aí E o futebol, né? A gente também está Treinando bastante Eles aí Melhorando, né? Não só no futebol Mas também no relacionamento Com Deus E... Agora uma das coisas Que é mais importante Que a gente está mais animado É a nossa ida para o Brasil Uuuuuh Final do ano Se Deus quiser E Ele quer Estaremos aí Já vai fazer quase Três anos Que a gente está aqui, né? Dois anos e alguns meses E assim... É bacana e tal Mas é bom voltar para casa E até pedir para vocês estarem orando Porque a gente tem que voltar aí e tal É férias, é bacana Família Mas a gente tem que renovar nosso visto Renovar passaporte É bastante coisa que a gente tem que fazer Então assim... Para vocês estarem orando também Para Deus estar guiando, né? E para que tudo dê certo, né? Que seja feita a vontade dEle Porque... A gente ainda tem um plano, né? De voltar para cá Continuar o trabalho que a gente começou Mas é... É isso aí Se vocês puderem estar orando por nós E final do ano Brasil Estamos aí Churrasco! Uuuuh! Pizza é... Pizza! Bom, para quem não sabe Aqui os Estados Unidos É um país muito maravilhoso, né? Mas a comida é muito ruim Então assim... É horrível A gente tenta, né? Fazer comida brasileira e tal Funciona Mas aí você... Não é a mesma coisa Então assim... Final do ano a gente vai estar aí E... A gente está orando também Para receber bastante convite, né? De ir na casa dos irmãos Comer churrasco Pizza, sei lá Feijoada Pastel, feijoada Cochinha Cochinha Todas essas coisas aí Que aqui não tem Aí tem Pelo amor de Deus A gente está querendo, tá bom? Amém, irmãos É isso aí A gente está muito feliz De poder dar esse feedback Para vocês E... Final do ano a gente está aí A gente está com muita saudade de vocês Obrigado pelo suporte de vocês Obrigado pela oração Nada do que a gente está fazendo Do que a gente fez, né? Nada seria possível Se não tivesse uma igreja orando Pastores que são maravilhosos E... Nada seria possível sem vocês Obrigado por tudo A gente está morrendo de saudade E... A gente está morrendo de saudade A gente está morrendo de saudade First taste is sweet Till it rots in your mouth Another old friend Who writes you out All of the time In this life Can't lose the ties That bind They shackle our feet We trip We fall We claw I was born In the midst Of it all And you rescued me Rescued me Lord With the touch Of your hand Another Captive free Again Who else in heaven Could do this But you Yeah You rescued me Rescued me Lord With the love Out of mind Oh You know I love it When Every day I am rescued Again Yeah Over the years Your nature's way Is turning wrongs Into roles you play Caught in a spell That's overcast You gain perspective It doesn't last All of the time In this life Can't lose the ties That blind you They knew Every day Old As the fall The fall And I was born In the mess Of it all And you rescued me Rescued me Lord With the touch On your hand Another captive Free Again Who else in heaven Could do this But you Yeah You rescued me Rescued me Lord With the love Out of mind Oh You know I love it When Every day I am rescued Again Every day Every way Every Every cheap Imitation All of my Imagination Even my Self-reservation Is yours Inside You rescued me Rescued me Lord With the touch Of your hand Another captive Free Again Who else in heaven Could do this But you Yeah You rescued me Rescued me Lord With the love Out of mind Oh You know I love it When Every day I am rescued Again Yeah You rescued me Rescued me Lord With the touch Of your hand Another captive Free Again Every day I am rescued Again 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 Oh 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 So let's Play with passion No And give our hearts Alright alright No 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 Let's do the one that The original The one that we're practicing Original Alright We're good on that one 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 To tell it on the mountain On the mountain Over the mountain Oh 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 Go Tell it on the mountain On the mountain See your Christ 2 O Oh Wait 1 2 X Tchau, tchau, tchau.